Oiê gente linda, tudo bem por aí? Eu vou ensinar pra vocês a trança Rosetta Eu não tô com ela feita aqui porque eu desmanchei a bendita antes de gravar essa introdução Não esqueça do meu like, de compartilhar E você que tá chegando agora, inscreva-se aqui no canal e configure pra receber todo sábado uma novidade Participe da Hora do Beijo Mande uma foto da trança que você aprendeu aqui no canal com o seu nome e a sua cidade Que ela vai aparecer aqui em um dos tutoriais Também tem a guia comunidade pra você participar de pesquisas, ver fotos, postar os seus comentários É mais um jeitinho da gente se falar Não sai daí não, que eu volto já já pra te ensinar Essa trança não tem repartição Então você vai puxar do nariz Uma mecha Bem aqui atrás na nuca E outra mecha, uma de cada lado da cabeça Essa trança não tem segredo Pronto, três mechas Você vai começar a trançar Com três mechas, ó, normalzinha Segura com a mão mesmo Você vai subir aqui na primeira covinha, primeiro buraquinho Coloca aqui dois dedos e puxa a ponta da trança, da mesma trança que você fez aqui De novo Essa daqui já é uma mecha da trança Novamente, você vai puxar De um lado E de outro Outra vez, nós pegamos aqui uma mecha de cada lado E a terceira é a trancinha, resto daquela anterior Vamos com outra vez fazer uma normalzinha de três pontas De novo, eu vou segurar a ponta e lá em cima na primeira covinha Eu vou passar a pontinha da mesma trança Pegar novamente Junto com o restinho da trancinha anterior Eu vou começar mais uma de três pontas Terminei a trancinha Eu vou Dentro da primeira covinha Coloco os dois dedos E Levo a pontinha Percebe que Eu coloco sempre uma Uma vai pra lá, outra pra cá Uma pra lá, outra pra cá Eu vou repetindo Até a altura que eu quero fazer as rosetas Se essa daqui tá ficando curta Você adiciona, ó Adiciona um pouquinho aqui Agora eu venho pelo lado de cá Subi na primeira covinha Coloquei os dois dedos e passei Ajeito Você pode colocar grampinhos, ó Tá vendo que elas tão ficando Ela tá ficando abaulada aqui pra dentro, ó Pode colocar grampinho Se ela não tá parando quieta, ó Pode pôr grampinhos Por trás Peguei uma mecha de cada lado Mais a trancinha aqui do meio Se ela estiver curta Você pode adicionar Pode não, deve, né Adicionar Embutir Uma mecha aqui de trás dela Então, ajuntei aqui as duas E, novamente, eu vou fazer uma trancinha de três pontas Seguro e corro lá na primeira covinha Gente, percebam que eu tô passando Peraí, deixa eu puxar aqui Percebam que cada hora Eu vou alternando os lados Esta eu virei pra lá Esta pra cá Pra lá Agora essa pra cá Então, ó Vou colocar a pontinha E puxar Pro lado de cá Ajeito Pra ficar do lado de fora Pra ficar bem abertona E vou colocar o grampinho Atrás pra segurar Você já pode deixar assim Só coloca um elástico de silicone aqui Já pode deixar ela só com quatro Ou pode fazer até o final Vou fazer mais uma Pronto Eu vou terminar aqui Mas você pode continuar E fazer o cabelo todo Eu vou dar uma ajeitada Nessas florzinhas Prender melhor aqui pra trás E enquanto eu faço isso Eu vou mandar beijo O primeiro beijo Vai pra Valéria Oliveira De Parise Beijo, Valéria Depois Um beijo pra Eduarda Almeida Ela tem 19 anos E é de Feira Grande No Alagoas Um beijo, Eduarda Outro beijo Pra Juliane Santos Ela é de Penedo Também no Alagoas Gente, um beijão Pra todos Muito obrigada Por participar E mande a sua foto Pra eu colocar aqui Na hora do beijo Eu mando um beijo Já com foto Da sua trança Da trança que você aprendeu aqui Que você tenha gostado Bastante Da nossa Trancinha Roseta Super beijão E até a próxima